Bem, pessoal, boa tarde. Vamos dar início aí a nossa primeira aula de Química Analítica Experimental 1, do curso de Licenciatura em Química à Distância. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro experimento, que é a identificação de metais do grupo 1, né? E, dentre eles, a gente vai falar um pouquinho do sódio e do potássio, e também um pouco do rio amônio, tá? Esse experimento de hoje, ele está no nosso livro, né? De Química Analítica Experimental 1. Você vai encontrar toda a parte teórica e experimental aqui nesse livro, e também as referências aí para que você possa pesquisar sobre o experimento e sobre as atividades programadas, tá? Bem, a primeira parte do experimento, né, como principal objetivo, né, nosso, é tentar detectar e determinar os elementos aí durante esse primeiro experimento. No segundo momento, a gente vai tentar identificar os íons potássio e amônio, tá? Através da reação, por via, é... Por via de uma reação com cobalto e nitrito de sódio, tá? Via úmida. Bem, então a primeira parte do nosso experimento é a montagem do nosso chamado fio de Cooley, tá? Então, aqui nós temos na ponta aqui um fio que pode ser de níquel-cromo, tá? Ou de platina. Platina é um metal um pouco mais caro, né? Então, o ideal é que você tenha aí no seu laboratório um fio de níquel-cromo que você consegue comprar em casas de metais, né? Bem, aqui pode ser uma haste metálica ou simplesmente uma haste de vidro, e aí você conecta esse fiozinho através de uma cola, né? Ou um duro-epóxi, você pode fixar aí. No nosso caso aqui, nós temos já o conector na forma metálica e você pode retirar conforme ele desgraça ou fica com alguma impureza, você pode retirar ele simplesmente retirando essa parte superior. Então, essa é a primeira parte aí do nosso experimento no procedimento experimental 1, tá? Esse fio, ele precisa, para fazer a identificação, ele precisa ser limpo, né? Então, a gente vai usar uma solução de limpeza, que é a solução de ácido clorídrico 6 molar, tá? Então, essa aqui é a solução de ácido clorídrico, ela já está preparada, você pode utilizar aí o ácido concentrado e diluir ele para a concentração de 6 mol por litro, tá? Bem, então, a primeira parte, você pega esse ácido, coloca ele um pouquinho no vidro de relógio, tá? E você vai passar ele, o fio, nesse ácido clorídrico e agora a gente vai ligar o nosso bico de bussen para fazer a limpeza desse material. Então, aqui a gente tem a conexão do nosso bico de bussen, tá? Então, aqui vem o gás, né? A gente vai ligar o nosso bico de bussen e aí vai fazer a limpeza. Bem, então, aqui já está ligado o nosso bico de bussen. Então, como que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar, passar o fio no ácido e levar a chama. E a gente vai estar tirando todas as impurezas presentes nesse fio metálico aqui. Perceba que ele já não está mais saindo nenhuma coloração dentro da chama. Você repete algumas vezes, para que a gente tenha certeza que não haja nenhum contaminante no nosso material, para que a gente possa fazer a identificação do íon sódio, por exemplo, durante o experimento. Essa chama do bico de bussen, ela pode ser controlada através desse sistema aqui. Então, perceba que conforme eu diminuo a quantidade de oxigênio que entra na chama, a chama começa a ficar amarela, porque o que a gente tem agora é um sistema onde a quantidade de oxigênio para alimentar a chama é muito menor. Então, você acaba tendo uma temperatura da chama bem menor e ela acaba tendo uma coloração amarela. Conforme você aumenta a quantidade de oxigênio, ela passa a ter uma coloração azulada, mostrando que agora ela está em uma temperatura boa para fazer o experimento. Mais uma vez, como a gente falou, você tem que fazer essa limpeza pelo menos umas três vezes para ter certeza de que nenhum contaminante está sobre a superfície metálica do seu fio. Então, você tem que fazer essa limpeza pelo menos umas três vezes.